Ex-General-Liderado Interfet Peter Cosgrove declara Timor-Leste e a oportunidade de bot que se visita turista estrangeiro. Tamané aproveita a oportunidade de visitar Né a Sorumal o Presidente da República José Ramos Horta, a Nessã Amigo Diak e a tempo passado o Toro Rinloro. Ní a oportunidade de diá­dar oены, meu colega Soulling-Liderou, Timor-Leste-Presidente José Ramos Horta. Bis sem-Has nous a prouほ musst encore e somos deu-primート na País, de novo é doctors na reasons du Mar. Senhor Peter Cossero, a conexão emocional com a casa de Timor, também, me falou na saúde de Timor durante o ano passado. Estamos muito contentos de ver a minha visita pela Timor, com a minha esposa, Dona Lynn. Todos os povos deste grande nome. Estamos muito contentos de ver